Boa tarde galera, mais um vídeozão voltando para a zona norte de Natal Estamos saindo aqui da avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira Acompanho o vídeo aí até o final meus amigos Hoje o dia foi de chuva aqui em Natal Deu essa estiadazinha, a gente está voltando para a zona norte Depois de um dia de trabalho Se você conhece nosso trajeto aí, comenta, fala de onde você está assistindo nossos vídeos meus amigos Eu respondo a todos vocês Se você não é inscrito, aperta nesse nomezinho aí embaixo, inscreva-se Apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho aí Todo dia tem vídeo no canal, viu meus amigos Deixa aquele likezão para nós aí Isso ajuda muito o YouTube a recomendar nossos vídeos E olha aí nosso transporte público aí, como é que está lotadão hoje Hoje, terça-feira De fevereiro meus amigos Acompanha aí até o final aí O trânsito aqui está maravilha, mas quando chega ali para perto da Viaduto da Urbana, Felizado Moura Aí o bicho pega, viu Acompanha aí comigo aí que você vai ver O sofrimento da galera todo dia aqui sentindo a zona norte, viu 17 horas e 29 minutos Se você faz esse trajeto aqui todo dia, comenta aí para a gente, meus amigos Se você está fora da nossa capital aí, está matando a saudade aí Mostrando para vocês aí a realidade como está hoje em nossas ruas aqui da capital do sol Desde de manhã chovendo Chove, para, chove, para Nosso transporte aí alternativo, né Só anda tinino também Para quem vai de carro também não é muito bom não, viu Nossa ponte de igapó está eternitada Está só uma mão para quem vai e para quem vem Uma mão para lá, outra mão para cá Aí fica Muito engarrafado Na nossa volta e na nossa ida De manhã e pela parte da tarde O moído é esse aqui, viu Estamos aqui no cruzamento da Avenida 9 Com a Bernardo Vieira Atualizando Coronel Estevam com a Nevaldo Rocha Trânsito de Natal é assim, meus amigos Tem dia que está uma maravilha, tem dia que Não passa nada, até moto fica enganchado, viu Aí vai até a porta hoje, viu O ônibus Vamos cruzar aqui a linha do trem Da Avenida 9, da Feira do Carrasco Amanhã é dia de Feira Livre aqui, ó Feira Livre do Carrasco Aqui a nossa direita Vamos cruzar aqui a Avenida 11 Manuel Miranda Tem uma galera aí que dá por cima das calçadas mesmo Não está nem aí Mas cada um é cada um Eu vou seguindo aqui na minha fila Estamos no bairro das Quintas Se aproximando do viaduto da Urbana Que é pra gente pegar a Felizado Moura Felizado Moura já está toda liberada Só que está bagunçando o trânsito É a ponte que está em reforma aí O trânsito fica meio maluco lá, viu Tem pra onde correr não Parece que a gente vai pegar uma chuvinha Deu essa estiada A gente está aproveitando pra vazar, né Estamos indo aqui sentido Zona Norte Vou filmar pra vocês até a Zona Norte Só peço a vocês aquele likezão, meus amigos É de graça, viu Mas pra gente é valioso Gasolina aqui em Natal hoje está R$ 6,29, viu R$ 6,29 Comenta aí na sua cidade quanto é que está aí Vamos passar aqui Passarela das Quintas Passou por uma reforma aí Já está sendo usada aí pelos pedestres Que ela estava interditada Foi feita aquela reforma e liberada pra galera Hoje está bom o trânsito, viu, meus amigos Mas ontem o trânsito estava aqui O engarrafamento, viu Pra gente pegar aí o viaduto Fizeram o asfalto novo, né Daqui do viaduto, ó Já pintaram nesse lado Falta pintar o outro lado E estão finalizando a obra Vai ter um túnel ali, ó Já está Uma parte já, ó Já estão cavando Estão fazendo aí a escavação, ó Que é pra liberar esse trecho aqui Da Felizá do Moura Ao lado da Urbana A rotatória aqui também já está finalizada Quem vende amar o negócio, ó Pra pegar a Felizá do Moura aqui descendo O engarrafamento começou aqui já, ó Como já está ali, ó Esse engarrafamento todo, meus amigos Por causa da ponte, viu E vai ser dois anos aí, viu Esse sofrimento Dois anos Seis meses de um lado e seis meses do outro Finalizar um lado Coloca pro outro Vou dar uma levantadazinha aqui na viseira E o calor está grande, viu Quando dá essa chuvazinha Fica abafado Não corre vento de nada Por isso que Forma esse calor, né Aqui em Natal Muita gente usa moto, meus amigos Pra se eu comover, né Pro trabalho Porque de carro Não tem quem aguenta não Nesse trânsito maluco Além do valor Do combustível, né O trânsito, né O trânsito que não deixa a gente andar De moto você passa em toda a brecha Vai embora Mas hoje ainda está melhor do que ontem, viu Ontem estava pior Tem hora que para geral Não adianta se estressar, não É aguardar, viu Tem pra onde correr, não Comenta aí se na sua cidade O trânsito é maluco assim também Arrochou, arrochou O negócio arrochou aqui Ali é a parada de ônibus Muita gente aí Aguardando o ônibus Vai dar uma paradinha aí Tem a faixa de pedestre Aqui a galera vai formando Três mãos Vê se eu pego aqui Galera toda passando aqui na lateral Vamos acompanhando aqui Tem que ter cuidado Que tem uns cones aqui Para você não Não se torar por cima deles Viu Aqui é onde a gente está indo Galera Não está liberada ainda não Mas a galera meta a cara aí Se um vai Os outros acompanham Todo dia tem a fiscalização aqui Os caras já estão entrando ali Pode olhar que eles estão ali na frente Vamos aproveitar e vamos entrar aqui também A fiscalização fica ali Ninguém vai Quem é doido Teve um cara que passou Ele está ali só filmando É complicado Ali só filmando O cara passar ele lasca Uma multazinha aí No sistema Além de ter os radares Os famosos gabiru né Ainda tem a fiscalização aí Para lhe pegar no vacilo Vecida de Barro Nordeste Estamos passando aqui Ao lado de Patrício Os Metais Para a Ficaleia Só de olho Já estamos aqui na Felizá do Mura Tem hora que dá aquela parada mesmo Carro com força Carro com força ao vivo Muito carro Muito carro Muito carro Aqui do nosso lado direito Fica a comunidade do mosquito No lado esquerdo Nosso mangue né A maré Ali ficou o olho mágico Sabe vocês que o vídeo Hoje ia ficar top galera Hoje é em tempo real Para você ver o tempo que a gente gasta Da zona sul para a zona norte Mas é assim mesmo Quando estava interditada aqui A galera ia pela ridinha Pela ponte nova Pela ponte Nilton Navarro né Era para pegar A doutor João Medeiros Filho A estrada da ridinha Cara ali Ele está botando uma multazinha Ele olha no celular E olha para o relógio Só na fila Só na fila Comenta aí Meus amigos O que você está achando Das nossas imagens Estou filmando aí Com meu celular O canalzinho Ainda não deu condições Para a gente comprar Uma máquina né Uma câmera Aí eu uso O meu aparelho Do celular Aí Mas O sonho aí É comprar uma máquina Uma GoPro né A gente filmar aí Em movimento As imagens ficam bem melhores Aí para vocês Mas a gente chega lá Vamos pegar a ponte ali A 500 metros Ainda bem que tem um corredor né Para as motos passar O mais difícil é para os carros Que tem que ir na fila aí Não tem para onde sair A moto ainda desvia A gente tem que ir na fila aí 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 Quando chega ali na ponte Já alivia mais Aqui porque todo mundo Quer entrar Não vai entrar Numa rua só Numa mão só É moto, é carro Todo mundo quer entrar Mas se fosse as duas mãos normal Do jeito que ia aqui passar Ah, era Show Não tinha esse Se moído não Mas se tinha de fazer a obra Né galera Não tem pra onde correr não Um dia ia ter que ser feito Faz 30 anos que eu moro aqui em Natal Ainda não tinha visto nenhuma Uma reforma nessa ponte Tá vendo aí Aqui as duas mãos Tem que finalizar aqui Só numa E aqui a gente já chegou Na ponte de Icafó Acaba doido Passando pela direita Ali nossa ponte de ferro Foi a primeira ponte Que fizeram aqui Nessa travessia Na época que fizeram ela Funcionava com o pare e siga Né Passava 100 carros de um lado 100 do outro 100 de um lado 100 do outro Naquela época Não tinha a quantidade de carros Que tem hoje Hoje é Carro demais Toda família tem um carro Galera Já estamos na zona norte Viu Já estamos na zona norte De Natal Aqui a gente continua Na BR-101 Aqui a comunidade do Beira-Rio Beira-Rio Que a galera chama A nossa direita Comunidade Beira-Rio BR-101 Tomarlandim Sentido Ceará-Mirim Cidade de Ceará-Mirim A terra dos canaviais A gente vai pegar aqui A direita Vou filmar para vocês Até o Partage Norte Shopping Fica na Estrada da Ridinha Com a Senhor do Bonfim Já estamos na Doutor João Medeiros Filho Estrada da Ridinha Zona norte de Natal Rio Grande do Norte Galera Mais um videozinho Finalzinho de tarde Quase 15 minutos Para 18 horas Vocês viram que para cá O trânsito já dá aquela Aleviada Doutor João Medeiros Tchau 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 Tchau